Fala rapaziada, tudo certo com vocês, como é que vocês estão, um excelente dia para todos, uma excelente semana para todos, uma semana decisiva para o Atlético, com uma decisão logo em Itaquera para a gente começar a falar, a desenvolver que quarta-feira vai ser um jogaço, independente de qualquer coisa, o Atlético tem que ir com a melhor mentalidade possível enfrentar o Corinthians, porque está rolando uma disputa muito grande ali entre o Bragantino, entre Santos, entre o Atlético Goianiense, entre o Corinthians, entre o próprio Atlético, está todo mundo ali com a mesma faixa etária de pontos, daqui a pouquinho a gente vai fazer uma live simulando o campeonato, o que o Atlético pode fazer, a tabela está sendo boa para o Atlético, não está sendo boa para o Atlético, por exemplo, a gente teve um empate excelente entre o Santos e o Atlético Goianiense, mas se eu fico pensando que sim, a gente chega no final do campeonato brigando, isso se deve muito à recuperação que o Paulo Altura conseguiu fazer nesse segundo turno, o Atlético é um dos melhores times do segundo turno, mas também se dá muito pelo primeiro turno patético que o clube fez, somando apenas 16 pontos, um dos piores times do primeiro turno, atrás de Curitiba, atrás de Botafogo, times que a gente sabe que devem disputar a Série B ano que vem, Botafogo já foi, Curitiba deve ser o próximo a ter seu descenso consolidado, mas por que eu estou aqui para falar sobre essa melhora do Atlético? Porque eu fiz um vídeo lá no começo do campeonato brasileiro, isso a gente pode botar o Corinthians na roda também, que um campeonato se ganha nas últimas 10 rodadas, mas um campeonato se perde nas oito primeiras. E quem falou isso não foi o Thiago Marquezine, jornalista, foi um tal de Pepe Guardiola. Então é muito significativo a gente levar em consideração como começar um campeonato de maneira ruim fez mal para o ano do Atlético, fez mal para essa jornada do campeonato brasileiro do Atlético, também fez mal para a campanha lá do Corinthians. O Corinthians fez jogos péssimos nesse campeonato brasileiro, até o Wagner Mancini voltar, e adivinha contra quem o Wagner Mancini estreou, contra o Atlético acabou ganhando. Mas o Corinthians conseguiu se recuperar de maneira mais breve, o Atlético ainda demorou um tempo. O Atlético teve um erro de treinador a mais, se a gente for levar em consideração, o Corinthians errou com o Thiago Nunes, consertou com o Wagner Mancini. O Atlético errou com o Dorival, errou com o Eduardo Barros e consertou com o Alto Mori. E o erro eu falo de maneira muito literal, assim, porque foram técnicos que não deram certo, mas se a gente se aprofundar na teoria, eram boas apostas. Tanto o Thiago Nunes pelo lado do Corinthians, quanto o Eduardo Barros, tanto quanto o Dorival, faziam algum sentido. Então não estou aqui para criticar a escolha, mas estou para criticar a caminhada, a jornada desses treinadores. O Corinthians conseguiu ser mais breve, conseguiu pontuar mais antes de o Atlético ter essa reviravolta, sabe? O Corinthians começou ali na reta final do primeiro turno, o Atlético fez só no segundo turno aquele fatídico jogo contra o Fortaleza. Mas então, voltando aos vídeos anteriores, como eu citei, eu também fiz um vídeo falando como o começo do brasileiro era acessível para o Atlético. O Atlético tinha 10 primeiros rodados tranquilas, assim, pegava times, assim, que você poderia olhar e falar, pô, o Atlético consegue bater de frente a frente com o Fluminense, o Atlético consegue bater de frente a frente com o Vasco, com o Botafogo, com o Bragantino. E foi um primeiro turno, assim, realmente duro, 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 duro. Chegou a Yastin, a Fortaleza. Esses 10, 8 primeiros jogos do Atlético botam o Atlético numa situação de disputa graças a essa recuperação, indiscutivelmente. Mas vocês entendem que poderia ser muito melhor? Eu não quero ser pedreiro de obra pronta e falar assim, ah, eu avisei na época, agora eu tô aqui jogando na cara. A questão não é essa. Mas, cara, no Campeonato Brasileiro são 38 rodadas com o mesmo piso. Todas valem 3 pontos. Alguns são confrontos diretos, outros são confrontos mais acessíveis, outros são confrontos menos acessíveis. Mas, no final das contas, todos valem 3 pontos. Então, o Atlético agora tem 4 jogos pra fazer 3 pontos em todos. Porque aí vai dar uma tranquilidade muito legal. Provavelmente vai botar o Atlético na próxima pré-libertadores, se fizer esses 12 pontos, né? Algo que eu acho improvável. Não é impossível, é improvável. Mas é pra se pensar pras próximas temporadas, assim. Não dá pra gente ir deixando tanto ponto ao longo do caminho. Porque é uma sensação de caramba, cara. A gente tá 3 pontos do Corinthians. 2 pontos, né? 3 pontos de passar o Corinthians. Mas aquele jogo lá contra o Fluminense, que a gente perdeu com o gol contra. O jogo contra o próprio Corinthians, que a gente massacrou e tomou o gol no finalzinho, com uma bola de baixo na perna do Jandrei. Tô nem falando que foi falha, não. Mas é aquele jogo contra o Vasco, que a gente errou um lance no ataque, tomou contra-ataque. Mesma coisa contra o Galo. A sensação de pontos perdidos pelo caminho é uma sensação muito ruim. É uma sensação péssima. Mas, ao mesmo tempo, vai de um encontro com uma felicidade de entender que o Atlético vem se encontrando cada vez mais e termina a temporada com a setinha pra cima. Quem jogava o Ineleven, não sei se no FIFA e PES modernos tem, mas antigamente no Play 2 você tinha lá. Quando o cara tava com a setinha pra cima, você tinha que escalar ele. O Atlético termina a temporada com a setinha pra cima e vários desses jogadores num momento em alta. E, como eu falei no vídeo ontem, chegar nessa reta final, nesse momento muito bom, é show, assim, pra esses últimos quatro jogos, que são quatro decisões. Quatro decisões que interferem em todas as brigas. Na briga do Atlético, na briga pro Libertadores, jogam contra o Corinthians Atlético-Anense, na briga pro rebaixamento, que joga contra o Esporte, na briga pelo... Qual é o outro adversário? Na briga pro G4 ali, que joga contra o Grêmio. Desculpa, falhou aqui a memória. A gente tem tudo decoradinho, mas às vezes falha a memória. Então, o Atlético continua sendo uma peça muito importante pra ele, continua sendo uma peça muito importante pro campeonato. Então, tudo caminha, sim, pra serem jogos com uma carga emocional muito grande. E é bom esse time chegar na fase que tá do jeito que tá, porque se você for levar em consideração, como eu falei, como eu falei, não tô criando o Uruca não, tô criando o Zika. Mas o Corinthians já teve seu momento alto, sabe? O Corinthians tá equilibrado ali, é um time que conseguiu se acertar, encontrou no Mosquito uma peça de velocidade, o Leonatel vem entrando bem nos jogos, a gente não sabe se o Casares joga, o Matheus Vital vem melhorando ao longo da temporada, o Cantijo e tudo mais, jogadores que antes eram execrados pela torcida, vêm vivendo um momento mais interessante. E também tem que se destacar a recuperação feita pelo Wagner Mancini. Mas eu vejo o Atlético pronto pra jogar Itaquera. Obviamente a gente não sabe se vai ganhar, mas se a gente sentiu o Atlético às vezes sem preparo pra enfrentar o Botafogo na Arena da Baixada, o pessoal não tinha certeza se ia ganhar, porque o Valpour ainda tava lá no Botafogo, o Botafogo tava no melhor momento da temporada, hoje a gente pode ir pra Itaquera, hoje a gente pode ir pra Arena do Grêmio, hoje a gente pode ir pra qualquer lugar, sabendo que a gente vai enfrentar de gol pra gol. Mas destaco a recuperação, que foi muito boa, tanto de Corinthians quanto de Atlético, indiscutível, mas também a pílida de pontos no começo do campeonato, que é um negócio que faz muita diferença, faz muita, muita, muita diferença, esse vídeo é muito importante pra gente entender como o Campeonato Brasileiro é... vou falar uma frase inédita, o Campeonato Brasileiro é resolvido nos detalhes, o Campeonato Brasileiro é resolvido nos detalhes, a gente pode ficar fora de uma Libertadores, pelo motivo do Aguilar ter feito um gol contra, não vou botar a culpa nele, óbvio que a culpa não é só dele, mas caso aquela bola quanto Fluminense eu tivesse entrado, quem sabe? Ele tem vários outros resultados aí, mas confio em Kaiser, confio em Cadu, confio em Nicão, confio nesses personagens todos pra manter o Atlético vivo nessa briga e quem sabe, depois de um ano tão conturbado, com planejamento errado, com escolhas equivocadas, a gente ainda conseguir uma vaguinha na Libertadores, ia ser maravilhoso, beleza, pessoal? Seguinte, vou fazer avisos aqui, primeiro, deixa o like no canal, comenta aqui no vídeo, é muito importante contar com essas duas de vocês. E segundo, daqui a pouco tem like, vamos simular o Campeonato Brasileiro, vamos ver se a tabela foi boa com o Atlético nesse final de semana, vamos prospectar os próximos confrontos, o que a gente pode esperar, o que a gente pode entender ali que a tabela nos apresenta, porque o campeonato está se afunilando e cada vez, cada detalhezinho, cada pontinho é mais importante, beleza? tamo juntando, rapaziada.